Eu vou dar início, tá? Bom, então, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto novo. Deixa eu, inclusive, compartilhar aqui a minha tela. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Isso, coloquem presença aí para registrar a presença. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu estou colocando aqui, estou compartilhando a tela, tá? Então, é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar de um exemplo oposto ao tratado na semana passada. Nós vamos tratar de um caso, né, de uma classe, melhor dizendo, de escoamentos, que é exatamente a classe oposta aos escoamentos dominados pela viscosidade, que foi tema da aula passada. Das duas aulas passadas, da semana passada, né? Apenas para recordar, na semana passada, nós discutimos, né? Nós discutimos os escoamentos dominados pela viscosidade, né? Aqueles cujo Reynolds, cujo número de Reynolds tende a zero, né? Nós discutimos o primeiro problema de Stokes, discutimos a teoria da lubrificação viscosa de Rey, nós discutimos um exemplo, né, do escoamento core flow, né? Do escoamento anular líquido-líquido, que é um tema de escoamento bifásico, né? Mas que pode ser modelado também utilizando as equações de Stokes, né? Pois bem, na semana de hoje, a gente, bom, a gente vira essa página, na semana de hoje a gente vai tratar, agora, dos escoamentos dominados pela inércia, dos escoamentos inerciais, né? Ou seja, aqueles cujo número de Reynolds agora tenderia ao infinito, entendendo? Agora, o número de Reynolds tenderia ao infinito. Lembrando que o número de Reynolds, vocês já sabem, é uma razão, né, de forças, é uma razão entre força inercial e sobre força viscosa, né? Então, o número de Reynolds que tende ao infinito indica, né, que se trata de um escoamento inercial, dominado pela inércia, tá? A gente também diz assim. Muito bem. Eles também podem ser denominados como escoamentos com ausência de viscosidade, escoamento potencial, escoamento de Euler, né? Esses são os nomes, né, que esse tipo de escoamento leva, tá? Dependendo do autor, dependendo da escola, tá? Bom, nós sabemos que uma das equações célebres, né, deduzidas, né, para escoamento de um fluido perfeito, né, é a equação de Bernoulli. E nós vamos observar hoje, né, que a equação de Bernoulli nada mais é do que uma representação integral, né, em coordenadas de linha de corrente da equação de Euler na direção tangente, né, tangente à linha de corrente, né? Para quem não se lembra, né, do que é a equação de Euler, né, inclusive, caiu na prova de vocês, né? A equação de Euler caiu na prova de vocês. Então, vocês devem estar bem cientes, né, do que eu estou falando. Na prova passada, né, a prova 2, né? Então, o que acontece? Deixa eu me ver aqui. Se eu pego aqui, por exemplo, uma outra... Deixa eu pegar a aula passada. Uma aula de dedução da equação Navistro, que é uma das aulas passadas, nossa, né? Uma das coisas que a gente percebe, né, é que se a gente pegar a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, que seria essa daqui, isso aqui não é ainda a equação de Navistro, né? Isso aqui é a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, né? Onde nós temos aqui nossos seis componentes de tensão, dos quais... Nossos nove, né, componentes de tensão, só que dos quais seis são incógnitas, né? Pois bem, quando a gente tem um fluido perfeito, né, quando a gente tem um fluido, digamos, incompressível e invícido, né, os termos de tensão tangencial, os termos relacionados ao cisalhamento, a efeitos viscosos, eles são simplesmente eliminados, né? Já que o fluido perfeito é um fluido que não, digamos, não teria viscosidade, né? E aí a gente obtém essas equações, que são 90 anos mais antigas, né, que é as equações de Navistro, exatamente 90 anos mais antigas, né, tendo como data, né, de inauguração da equação, digamos, a publicação do artigo, né, por Euler e a publicação do artigo final por Stokes, né, pelo Jorge Gabriel Stokes. E o interessante dessas equações, né, elas continuam sendo difíceis, né, digamos, do ponto de vista matemático, difíceis, né, são equações, ainda um sistema de equações diferenciais parciais não lineares, né, porém agora de primeira ordem, porém agora de primeira ordem. Ainda são um desafio, né, do ponto de vista matemático, entretanto, isso é bem mais fácil do que isso aqui, né, que são as equações de Navistro, né, que já possui, né, digamos, os termos de segunda ordem, que são os termos viscosos, né, os termos cisaliantes, né, relacionados ao cisalamento, né, viscoso. Pois bem, essa equação de Euler que vocês veem aqui, ela é apresentada aí pra vocês, né, nesse material, em coordenadas cartesianas, né. Pois bem, ela também pode ser representada, como qualquer equação, que a gente discutiu até aqui nesse curso, né, em outros sistemas de coordenadas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ou coordenadas de linha de corrente, tá. Então a gente vai fazer isso hoje, a gente vai trabalhar com a equação de Euler, a gente vai, digamos, deduzir a equação de Euler, né, e depois trabalhar a equação de Euler em coordenadas de linha de corrente, né, e vamos então, depois dessa dedução, a gente vai analisar a equação de Euler na direção tangente à linha de corrente e na direção também normal à linha de corrente, nessas duas direções, tangente e normal à linha de corrente. tá. E vamos ver quais conclusões práticas a gente consegue tirar dessa análise. Muito bem. Se a gente vai agora... Todos já responderam presença, né? Ótimo. Então, se a gente vai agora para a nossa... nossas notas de aula, né, material que vocês têm à disposição, aí no site, né, depois de uma breve introdução e depois da apresentação da equação de Euler, né, digamos, na sua forma contraída, usando notação vetorial, equação 11.2, né, lembrando que a gente chega nessa equação, uma coisa que eu queria comentar, né, na prova, ninguém fez o que eu esperava, né, para você realmente conseguir eliminar algum termo da equação de Navier-Stokes, você tem que adimensionalizar a equação primeiro, tá? Você adimensionaliza a equação primeiro, todos os termos dessa equação passam a ter ordem 1, né, com exceção dos fatores de escala. Aí o que acontece? Quando você adimensionaliza a equação de Navier-Stokes, utilizando o número de Euler clássico, tá, que é a força de pressão pela força inercial, né, o número de Reynolds, ele passa, ele aparece, né, naturalmente no processo de adimensionalização, né, e ele surge, né, o número de Reynolds, né, dividindo os termos viscosos, dividindo o Laplaciano do campo de velocidade, né, vezes mi, né, vezes viscosidade, ele aparece ali. Então, dividindo os termos viscosos, então, quando ele tende ao infinito, quando ele tende ao infinito, como ele está no denominador, né, você tem os termos viscosos sobre o número de Reynolds, quando ele tende ao infinito, aí desaparecem, né, os termos viscosos, através de uma análise de ordem de grandeza, e essa análise de ordem de grandeza se faz a partir da equação adimensional de Navier-Stokes, entenderam? Ninguém fez isso na prova, vocês simplesmente pegaram a equação dimensional e falaram, ah, viscosidade tende a zero, entendeu? Não era o que eu esperava, tá, mas tudo bem. Mas continuando, aqui a gente já tem a equação dimensional, né, depois de terem sido eliminados esses termos, inclusive isso que eu digo está nas minhas notas, tá? Isso que eu acabei de citar sobre a necessidade de adimensionalizar a equação antes está em algum capítulo anterior a este, né, nós estamos no capítulo 11 aqui, né, eu não sei se é o capítulo 9, está lá para trás. 8, depois vocês verificam isso. Bom, então como é que a gente vai fazer? Vamos partir para uma análise, né, dessa equação, que seria a equação de Euler, né, sim, essa equação que aparece aqui, 11.2, né, pode ser entendida, né, como a equação de Euler, tá? Bom, vamos analisar essa equação nesse sistema de coordenadas que aí se apresenta na figura, ou seja, um sistema de coordenadas de linha de corrente, assim que a gente chama, tá? Então a gente tem aqui uma linha de corrente, né, digamos, dada por essa essa curva, né, essa seria a nossa linha de corrente, né, genérica, e a gente teria um ponto P qualquer, e sobre esse ponto P qualquer sobre a linha de corrente, a gente pode designar dois versores, dois vetores unitários direcionais, um normal a linha de corrente nesse ponto P e outro tangencial a linha de corrente nesse ponto P, né. Nesse desenho isso não está claro, né, mas esse ponto P também pode ser localizado, né, através de um raio de curvatura, né, qualquer que seja, né, o ponto escolhido, tá? Isso também de forma genérica, que a gente pode chamar de RC, raio de curvatura. Outra coisa interessante desse sistema de coordenadas que vocês devem considerar é que pela definição de linha de corrente, né, ou seja, por definição, né, o vetor velocidade no ponto P, né, ele está inteiramente direcionado com o versor S, entendeu? Pela própria definição de linha de corrente. Alguma dúvida quanto a isso? Ok. Então vamos lá. Utilizando esse sistema de coordenadas como referência, o que a gente pode fazer? Primeira constatação, né, que é o que eu acabei de dizer, né, só que agora de forma analítica, né, a gente tem que o vetor velocidade, obviamente, nesse sistema de coordenadas bidimensional, né, ele vai ser, ele vai ter, pelo menos genericamente falando, ele vai ter uma componente de velocidade na direção tangente à linha de corrente em qualquer ponto P escolhido, que vai ter, por exemplo, um, ou vai ser designada essa componente de velocidade tangencial como V, né, esse V maiúsculo, né, S, é, assento circunflexo que a gente vê aí é a direção tangente à linha de corrente, né, e também teríamos uma componente da velocidade na direção normal, pelo menos teríamos, né, seria o, o, a componente FI. só que, como vocês já perceberam, como se trata de linha de corrente, né, a gente sabe que, por definição, a velocidade em qualquer ponto da linha de corrente é tangente a ela, né, consequentemente, FI tem que ser sempre zero, isso de forma genérica também nesse sistema de coordenadas. Aliás, essa é uma das vantagens de se trabalhar com esse sistema de coordenadas para deduzir, né, outras equações importantes da mecânica dos fluidos, né, não só na direção tangente, mas também na direção normal, que é o que a gente vai ver hoje, né, um parênteses, né, um parênteses que eu faço aqui é que na graduação, né, como vocês já viram mecânica dos fluidos na graduação, normalmente a gente trata da integração da equação de Euler na direção tangente à linha de corrente, né, somente. Essa integração, essa equação, nos fornece a célebre equação de Bernoulli, né, porém, raramente, a gente trata do resultado, né, da análise dessa equação de Euler na direção normal à linha de corrente. Isso é raro no curso de graduação. Normalmente, o professor não tem tempo para isso, né, então ele se contenta em passar o conceito do uso da equação de Bernoulli, né, para os alunos, né, mas é muito interessante também analisar a expressão resultante da análise, né, da equação de Euler em linha de corrente na direção normal a ela. Vocês vão ver hoje. Isso já é, normalmente, uma matéria nova, tá, para os alunos, né, que a gente vê na pós-graduação. Apesar de que não tenha nada de complicado, a gente só não vê isso na graduação por uma falta de tempo, puramente, tá, porque não é complicado, tá. Bom, fechando esse parênteses, vamos continuar. Vou aplicar a derivada total, né, ou substancial, né, ao nosso campo de velocidades, né, bidimensional em coordenadas de linha de corrente. Então, a gente aplica aqui a derivada substancial, a gente sabe muito bem que a gente tem que analisar tanto os termos locais quanto os termos advectivos, né, no caso, a gente tem aqui a derivada parcial no tempo desse, dessa, da nossa velocidade, né, na direção tangente, e também, né, o termo advectivo, né, de variação da velocidade no espaço, né, que nesse caso, é apenas na direção tangente, né, obviamente, porque no, porque o termo que nós teríamos a mais aí seria, estaria relacionado a uma velocidade φ, uma velocidade normal à linha de corrente que é zero, tá, então a gente tem no espaço apenas um termo, tá, como a gente vê aqui. O resto, pessoal, é cálculo, tá, é derivada do produto do cálculo, então a gente tem aqui o versor S, derivada parcial da velocidade tangencial no tempo, mais velocidade tangencial no tempo, derivada parcial do versor S no tempo, mais a velocidade aqui ao quadrado, olha só que interessante esse cara aqui, a derivada parcial do versor na própria direção tangente, né, a gente vai ter que avaliar esse cara com um pouco mais de cuidado, esse aqui, ó, opa, esse aqui, e aqui a gente tem, né, a velocidade vezes o versor vezes a derivada parcial da velocidade na direção tangente, a linha de corrente, tá, bom, a gente tem que avaliar algumas coisas, né, por exemplo, eu vou focar a minha atenção nos mais, nos menos óbvios, né, variação da velocidade no espaço, tudo bem aqui, variação da velocidade no tempo, mas a gente tem que talvez focar um pouco de atenção, a nossa atenção no que que seria a derivada parcial do versor no tempo e o que que seria a derivada parcial do versor, lembrando que eu estou tratando só do versor na direção tangente, né, a linha de corrente, então a derivada parcial do versor com a própria direção tangencial, né, vamos começar por esse aqui, ó, o terceiro termo do lado direito da equação 11.3. Então aqui apenas algumas explicações, nós temos aqui o versor S, ele varia com o tempo e com a posição, isso está bem claro, né, a gente vê aqui na figura isso, né, a gente pode manter a posição, por exemplo, manter a posição aqui no ponto P, né, mas ainda assim o versor S, ele poderia, por exemplo, mesmo que ele esteja em uma posição fixa, ele poderia talvez girar, entendeu, no tempo, entendeu, ou seja, mesmo estando na mesma posição, né, ele poderia modificar, né, o seu, a sua direção, né, a sua direção, o seu sentido, né, girando em torno do ponto P, isso poderia ocorrer variando, através de uma variação local, né, por isso que a gente chama de derivada local, né, ou seja, ele está fixo ao ponto P, ainda assim, ele pode variar no tempo, né, já o outro termo, outra derivada, melhor dizendo, del S, circunflexo del S, direção, a gente tem o quê? Opa, a variação do versor S no espaço, né, no espaço, e esse espaço tem que ser obrigatoriamente tangente à linha de corrente, né, agora a gente vai precisar de um pouco de geometria diferencial, vamos começar pelo segundo, pela segunda derivada, a variação do versor S no espaço, tá, a gente percebe que o versor S, mesmo numa situação em regime permanente, né, ele ainda pode variar no espaço, na verdade ele pode variar no espaço e no tempo, nós é que estamos dividindo, né, análise nessas duas variações, né, e o que que a gente percebe, né, aqui nesse desenho, a gente tem aqui uma posição inicial no ponto P, né, localizada aqui pelo raio de curvatura RC, né, aqui nesse ponto nós temos os dois versores, né, o N e o S, né, o S aqui função da posição S, né, e não, após um certo intervalo de tempo, né, a gente percebe que, inclusive, do ponto P ao ponto P1, né, se descreveu, né, um ângulo delta alfa, né, que nos ajuda também a localizar o ponto final, que é o ponto P1, que seria numa posição tangencial S de S mais delta S, né, isso é interessante. Bom, como é que a gente pode, então, equacionar, por exemplo, essa variação que haveria entre ponto P1 e P, né, que pode ser denotada, essa variação no espaço, né, por um delta S, né, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode, por exemplo, através de um pouquinho de geometria, né, a gente pode, por exemplo, também descrever essa variação de uma forma simplificada, né, fazendo assim, digamos que esse aqui seja o meu versor S, né, na posição S, né, seria lá no ponto P, né, e no ponto P1, que coisa boa isso aqui, no ponto P1, a gente teria, aqui talvez o meu versor S podendo ser designado por S de S mais delta S, tá, usando as propriedades de somatório de vetores, né, a gente tem, obviamente, que aqui estaria o meu vetorzinho delta S, né, o ângulo delta, esse aqui seria o meu ângulo, né, delta alfa, tá, correto? Bom, a gente, todo mundo sabe, né, que se a gente tem um raio, e esse raio, ele sofre um deslocamento angular, né, a gente sabe muito bem da geometria, aliás, isso aí é, não é nem sequer geometria diferencial, a gente sabe muito bem, e esse raio, né, vezes o ângulo percorrido, isso me dá um arco, como eu tenho como resultado um arco, né, um arco de circunferência, certo? E a gente sabe, agora sim, geometria diferencial, a gente sabe também que se esse delta alfa tende a zero, né, se esse delta alfa tende a zero, se esse delta alfa é um ângulo muito pequeno, né, a gente sabe muito bem que esse arco de circunferência, ele se converte num segmento de reta, a gente aprendeu isso lá na, nos cursos iniciais, de qualquer, em qualquer curso de engenharia, a gente pode usar, então, esse conceito, né, justamente, para chegar nessa expressão que aqui se encontra, a 11.4A, né, onde a gente tem exatamente isso, né, a gente tem que o delta S, que a gente colocou aqui, né, esse aqui, esse resultado, que vai ser dado justamente pelo módulo do versor S, né, seria esse daqui, seria o nosso raio, né, vezes o ângulo, né, delta alfa, né, outra coisa interessante, é vocês perceberem na figura que está aí na tela, né, vocês perceberem que quando o delta, o delta alfa tende a zero, né, o deslocamento, né, esse segmento de reta, na verdade, ele passa a ser exatamente perpendicular, ou seja, ele passa a ter, digamos, um direcionamento, né, no versor N, né, ou seja, você passa a ter basicamente, é, o, como vocês veem aqui, né, existe um, um ângulo de 90 graus, né, entre o versor S, não sei se eu estou conseguindo, aqui, ó, melhor isso aqui, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus entre o versor S e o raio, né, de curvatura, né, que obviamente está direcionado com a direção normal ali de corrente no ponto P, né, e, e esse delta S estaria aqui, né, quando o ângulo delta alfa tende a zero, né, basicamente o delta S, ele se alinha com o versor N, né, se alinha com o raio de curvatura, né, isso só funciona, obviamente, em geometria diferencial, e a gente obtém, então, que esse resultante, né, esse delta S, esse segmento resultante, né, exatamente esse daqui, ele acaba ficando direcionado com a, a, o versor normal ali de corrente no ponto P, né, por isso aparece aqui, ó, o versor N, aqui na 11.4 A. A gente também pode utilizar essa figura, essa outra figura, né, porque para chegar na 11.4 A, eu utilizei essa daqui, né, agora para chegar na 11.4 B, né, o que a gente percebe? A gente percebe que o delta S, ele também pode, né, ser, é, é, escrito da seguinte maneira, se, de acordo com a 11.4 A, o meu delta S, S inversor, né, meu delta S inversor, ele é o negativo aqui do, do ângulo, né, do delta alfa, vezes o versor N, já que o módulo de um versor é igual a 1, hum, então a gente também pode descrever, digamos, esse, esse ângulo delta alfa, da seguinte forma, olha só, o raio RC, né, vezes esse ângulo delta, delta alfa, né, vai ser o que? O próprio delta S, entendeu? O próprio delta S, tá? E a gente faz exatamente isso, a gente isola, né, o delta alfa, né, a gente isola o delta alfa, que vai ser igual, no caso, a delta S por S, né, o segmento formado, né, delta S, por esse raio de curvatura no ponto P, tá? Esse, esse sinal negativo, né, é pela convenção de sinais, né, a gente está analisando uma rotação aí no sentido horário, né, a gente, a gente convenciona que isso é uma rotação negativa, tá? Então, a gente tem aqui exatamente, na verdade, isso aqui é aproximadamente igual, né, aproximadamente igual, torna-se igual quando a gente faz um processo limite com delta S tendendo a, ou delta alfa tendendo a zero. Tá, isso a gente verifica depois, na, na, na linha seguinte, na 11, para chegar na 11.4C, né, a gente, a gente passa, literalmente divide, né, os dois lados da equação 11.4B por delta S, delta S módulo aqui, né, e faz o processo limite com delta S tendendo a zero, né, quando a gente faz isso, né, realmente o delta S versor por delta S torna del S versor del S, né, e a gente tem como resultado, né, o negativo dessa razão entre o versor normal e o raio de curvatura no ponto, em qualquer ponto, né, da linha de corrente, né, certo? Que é 11.4C. Então, em outras palavras, nós finalmente, né, deduzimos uma expressão, né, já útil, né, para essa derivada, né, do versor S em S, que é justamente, como eu falei lá no começo, né, a gente está analisando essa derivada que aparece no terceiro termo do lado direito da equação 11.3, tá, aqui na expressão da derivada substancial do campo de velocidades. Ok, gente? Resta o segundo termo aqui, a derivada que está aqui no segundo termo do lado direito, né, que é a variação de S versor S no tempo, né, que eu até comentei já um pouquinho lá atrás, né, isso aqui também é tranquilo, né, lembrando que agora o ponto é fixo, né, e eu tenho variação no tempo, né, então a variação no tempo vai ser dada por esse ângulo θ, que é o ângulo de curvatura, né, θ, não é de curvatura, é de rotação desse versor, digamos assim, né, o deslocamento angular desse versor no tempo, né, pelo mesmo, pelo mesmo caso explicado anteriormente, né, quando o ΔT tende a zero, nesse caso sim é ΔT, no caso anterior era ΔS, que tende a zero, né, no caso aqui, quando o ΔT tende a zero, né, de novo, né, a gente tem uma, como resultado, né, um termo que, na verdade, ele se projeta, né, na direção normal, a linha de corrente no ponto P genérico qualquer, tá. Então, assim, os termos mais interessantes, né, que a gente tinha na 11.3, os termos que talvez causassem dúvida, né, realmente já foram, então, definidos, né, o que seria o ΔS versor ΔT e o ΔS versor ΔS, né, e o interessante é que ambos, notem, ambos, né, isso é um resultado muito interessante, ambos estão, na verdade, esses gradientes, né, tanto no tempo quanto no espaço, eles estão, lembrando que gradientes são vetores, né, eles estão direcionados, né, na direção normal, né, eles estão na direção normal, a linha de corrente, em qualquer ponto, né, que a gente escolheu sobre ela, tá. Beleza, gente? Esse é um resultado importante. Bom, a gente pode substituir agora a 11.4C e a 11.4D lá na 11.3, que é a expressão para derivada substancial da velocidade em coordenadas de linha de corrente, e a gente obtém essa nova equação, que é a 11.5A, né, onde a gente tem dois termos na direção tangente, linha de corrente, e dois termos na direção normal à linha de corrente. Esses últimos, inclusive, são os que a gente acabou de deduzir, né, dados pela equação 11.4C e 11.4D. Bom, se a gente pegar agora esse termo, que é a 11.5A, né, e a gente substituir na equação de Euler, né, se a gente substituir aqui na equação de Euler, esse cara aqui, ó, que está aqui dentro dos parênteses, dos cochetes, melhor dizendo, é a derivada substancial do campo de velocidade que a gente tem aqui, tá? E aqui do lado direito, a gente tem o termo de gradiente de pressão e o termo gravitacional, que a gente pode juntar, inclusive. A gente pode juntar esses dois, tá? É uma prática normal a gente juntar a gravidade a essa pressão que está aqui dentro do gradiente, tá? E? Não tem problema nenhum, né, porque tanto a densidade quanto o G são constantes, tá? Então você pode botar dentro da derivada, pode tirar, e por isso você pode incluir aqui dentro desse gradiente, tá? E esse cara aqui é justamente o termo de derivada substancial do campo de velocidades. Claro que a gente está analisando em coordenadas de linha de corrente, essa que é a diferença, né? Mas se a gente faz isso, essa substituição, né, e faz essa junção, né, da termo de pressão com o termo gravitacional, a gente obtém, né, bom, aqui o gradiente, né, de pressões é explicitado, né, a gente obtém, né, duas equações de Euler, né, as duas equações escalares, uma na direção tangente, 11.6A, e uma na direção normal, que é 11.6B, né? Então notem que é bastante, são duas equações bastante simples, mas extremamente poderosas, extremamente úteis, tá? Já que a classe dos escoamentos dominados pela inércia é extremamente abrangente, né, e representa uma série muito importante de escoamentos reais que a gente encontra na prática, tá bom? Então, essa é a parte mais importante da aula de hoje quanto à dedução, né, que é realmente a dedução dessas duas equações de Euler em coordenadas de linha de corrente, na direção tangente, 11.6A, e na direção normal, 11.6B, a linha de corrente, tá? Bom, não havia nenhuma dúvida, né, quanto a esse procedimento matemático, eu pretendo agora fazer o seguinte, vamos focar, né, na 11.6A, inicialmente, né, ou a gente poderia fazer, sabe o que a gente poderia fazer agora? Ao invés de a gente ir direto aqui para 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 análise, né, dos termos, para análise analítica, digamos assim, dessas equações, vamos fazer o seguinte, vamos analisar alguns experimentos filmados, onde a gente vê, é, a gente, digamos, pode sentir, né, digamos assim, entre aspas, né, o que que significam cada um desses termos que a gente está vendo aí, tanto na equação 11.6A quanto na equação 11.6B. Então, até preparei aqui para vocês um vídeo, né, daqueles vídeos clássicos lá da Universidade de Iowa, para a gente observar. Estão aqui as duas equações, talvez a notação esteja um pouquinho diferente daquela que a gente tem no, no, deixa eu ver se estão muito diferentes, ó, será que estão? Vamos ver. O termo aqui, bom, nessa equação aqui que aparece no vídeo, todos os termos foram multiplicados pela densidade, né, essa é uma diferença, tem mais alguma, né, aqui onde eu uso P, T, né, aqui não tem, né, mas aqui você tem que entender que ali é pressão e gravidade, né, tá implícito, velocidade se usa V mesmo, né, então, beleza. Quanto ao termo normal, da expressão normal, a gente tem também uma expressão equivalente aqui embaixo, tá, a única diferença é que a gente tem de novo a equação multiplicada pela densidade dos dois lados da igualdade, tá, mas são equações equivalentes, ok, perfeitamente. Então, vou fazer o seguinte, antes de começar, eu vou tirar aqui o meu vídeo para ver se a gente consegue ter uma transmissão do, do vídeo um pouco melhor, tá, vamos tentar analisar o significado, né, de cada um desses termos que a gente tem aí, né, tanto na direção tangente, equação de cima, quanto na direção normal, equação de baixo, né, o que será que esses termos significam? Então, vamos ver esse experimento, opa, esse experimento aqui é um experimento, é, esse é um túnel de água, né, a gente, é como se fosse uma piscina, a gente está olhando de cima para baixo, a gente tem aí algumas partículas de alumínio, né, de alumina, se não me engano, que estão, é, flutuando sobre a água, estão aí na, na superfície da água, né, e tem um facho de luz que as ilumina, essas partículas, e aí elas ajudam a, a traçar algumas características do escoamento, tá, funcionam como traçadores, apesar de que elas não têm grande função aí, além disso, tá, a gente não vai ver nenhum perfil de velocidades, né, a gente não vai ver linhas de corrente, elas servem apenas para mostrar talvez a aceleração do escoamento, talvez a, né, então, olha, a primeira coisa que nós estamos pegando aqui é a equação, como vocês viram, na direção tangente e a linha de corrente, só que aí a gente está considerando, olha, desconsideramos esse termo aqui, ó, de variação no espaço, né, e realmente esse termo não tem sentido, né, não tem sentido porque, basicamente, a gente observa no, no exemplo, né, a gente, que, basicamente a sessão, ela é, a sessão transversal, ela é constante, não tem porque a velocidade variar no espaço, então, como não há variação no espaço, esse termo aqui é eliminado, sobra uma expressão transitória, que é um escoamento transiente, onde a gente vai variar, avaliar como que a pressão na direção tangente, ou como que o gradiente de pressão na direção tangente vai variar com a variação da velocidade na direção tangente no tempo. Tá entendendo? Então, o que que acontece com o gradiente de pressão na direção tangente com a variação da velocidade? Vamos lá, o que que vocês esperam que aconteça, né, com a pressão desse escoamento, né, ele tá estático, agora ele começa a acelerar, notem que é um escoamento transitório, ele vai acelerando, 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 né, na direção tangente, então o que que vocês acham que acontece com a pressão do escoamento nesse caso? Com a variação da velocidade tangencial ao longo do tempo, na medida que vai acelerando, né, o que que vocês acham? Esse termo, esse gradiente, ele é positivo, não é? Esse termo aqui, esse gradiente é positivo, ou seja, cada passo positivo no tempo, o que que vocês estão vendo que tá acontecendo com a velocidade na direção tangente? Tá claramente aumentando, tá? Deixa eu voltar lá pro comecinho, ó, né, a velocidade tá claramente aumentando com o tempo, não é? Então esse gradiente é positivo, esse rho é positivo também, isso significa que esse gradiente de pressão, ele é, digamos aqui que dê um número, né, o gradiente de pressão ele é negativo, né, é negativo, não é isso? Aqui o sinal negativo, aqui, ó, ou seja, o delp, dels vai dar o negativo de algum valor, certo? Digamos que eu tivesse aqui uma, um gradiente que talvez pudesse ser uma constante, talvez eu tenha uma aceleração, né, no tempo constante, uma variação da velocidade no tempo constante, né, vai dar um delp, dels, que vai ser menos esse valor, né, o que significa isso? O que significa isso? O que significa que naquela posição que eu coloco, por exemplo, aqui, ó, eu coloco aqui o, isso é uma variação local, né, eu coloco aqui, por exemplo, um medidor de pressão exatamente nesse ponto onde está meu cursor, medidor de pressão, né, o que eu estou percebendo, né, olha, eu posso medir a pressão aqui, depois eu posso medir a pressão num outro ponto aqui, ó, eu quero verificar como que a pressão variou, né, nessa direção aqui, tangente, a linha de corrente, né, eu percebo que, que a pressão final é melhor que a inicial, certo? Ou seja, a pressão, ela vai caindo ao longo de S, vai caindo a pressão, entendeu? Com o aumento da velocidade na direção, é, tempo, né, na direção tangente com o tempo, né, o Vs com o tempo, del Vs é del T, tá? Exatamente, um escoamento onde, que vai acelerando no tempo, né, dentro de uma, do duto, por exemplo, o que a gente verifica experimentalmente? A gente verifica que a pressão desse escoamento, ele vai caindo, entendeu? A pressão desse escoamento, ele vai caindo, tá? Beleza, gente? Podemos analisar agora algum outro termo dessa equação, por exemplo, esse aqui é interessante também, agora a gente tá vendo qual delas, a gente tá vendo a segunda, de baixo aqui, ó, a gente tá vendo, né, a expressão de Euler, em linhas de corrente, na direção normal, a linha de corrente, né, e a gente tá analisando um termo, os termos, o que? A gente tá, a gente tá analisando, analisando, num ponto fixo no espaço, por exemplo, como que vai variar a pressão na direção normal, na medida em que vai, eu vou modificando, né, a posição das minhas linhas de corrente, né, a direção e o sentido, melhor dizendo, mas na mesma posição, isso vai variando no tempo agora, ó, variação da velocidade normal, no tempo, tá, aqui, ó, 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 né, variação da velocidade normal, no tempo, o que quer dizer isso, hein, né, ora, agora tem velocidade normal, né, porque agora eu tô movimentando, né, a linha de, eu não tenho velocidade normal, em relação à linha de corrente, é verdade, mas como eu tô me movimentando angularmente, né, segundo referencial inicial, o meu escoamento passa a ter velocidade na direção normal também, entendeu, mas por causa do movimento do duto, duto se movimenta, o escoamento como um todo se movimenta, entendeu, e aí a cada passo positivo, né, no tempo, a cada passo de tempo, né, o que tá acontecendo com a minha velocidade é, é, na direção normal, ó, olha aí, olha aqui, aí vai, ó, o que vocês acham? Tá vendo? Ela tá variando, né, eu tenho uma aceleração, não tenho no tempo, dessa velocidade, né, uma aceleração, né, que pode ser vista pela própria rotação, pode ser analisada no sentido da rotação, né, e isso também implica, olha que interessante, isso implica também numa variação de pressão na direção normal, entendeu, uma variação de pressão na direção normal, tá, e como é que te daria essa variação de pressão? Se a minha variação, se a minha variação da velocidade no tempo, ela é positiva, entendeu, nesse caso positiva porque é no sentido anti-horário, tá, ela é positiva, entendeu, eu tenho uma variação negativa do gradiente de pressão na direção normal, certo, isso significa o que? a direção normal seria essa, positiva, pra cima aqui, ó, significa que minha pressão, ela cai no sentido contrário, ela, desculpa, né, ela aumenta nesse sentido, exatamente, ela aumenta no sentido contrário, contrário do sentido positivo do, do, do versor N, tá, o negativo tá aqui, em outras palavras, aqui nessa região, a pressão é maior do que aqui nessa região, entendeu, ou seja, nessa região aqui, onde o, digamos, o sentido contrário do versor N, a pressão, ela, ela aumenta, ela aumenta, e aqui ela diminui, entendeu, isso também se verifica experimentalmente, tá, se verifica experimentalmente, tá bom, essa aqui é um clássico, né, esse aqui é um clássico, isso aqui de novo a gente pega a equação, é, na direção, a equação de Euler, na direção tangente além de corrente, que é a de cima, né, só que agora vamos pegar um escoamento em regime permanente, em regime permanente, o primeiro termo aqui do lado direito da igualdade é zero, tá, aqui é zero, então sobra que o gradiente de pressão varia, tangencialmente, em função, né, de uma aceleração no espaço, e não no tempo, né, então agora a gente vai lá, o que que acontece? As partículas de alumina deixam bem claro, né, que o escoamento ele acelera no espaço, tá, a velocidade de amontante é muito menor do que a juzante, claro, é um bocal de seção convergente, né, pela conservação da massa, se é regime permanente, a gente sabe que, para manter a vazão, a velocidade tem que aumentar, na medida em que a seção transversal diminui, né, nenhuma novidade, o que a gente percebe? ó, quando a gente analisa essa derivada aqui, ó, a gente percebe claramente, isso aqui pode ser v sobre 2 vezes delv del s, né, que são identidades, né, a derivada segundo, a derivada do quadrado de velocidade em s, pode ser igual a v sobre 2 vezes derivada de v em s, tá, opa, então, é, a gente percebe aqui, ó, a gente percebe que é essa variação da velocidade, com a direção tangente e linha de corrente, ela é positiva, entendeu? Claramente se vê isso, né, positiva, ó, cada passo positivo, na direção tangente, positiva a linha de corrente, eu tenho uma variação positiva da velocidade, ela vai aumentando, tá, ela vai aumentando, então o gradiente de pressão, em s, né, vai ser novamente negativa, então a pressão, ela vai cair com s, à medida que o escoamento, ele vai se desenvolvendo na direção s, na direção tangente aqui, a linha de corrente, a pressão vai caindo, também isso é fácil da gente perceber, né, é o efeito do tubo Venturi, né, que é utilizado para medição de vazão, a gente sabe muito bem que na medida em que o escoamento se aproxima da garganta, né, do tubo Venturi, a pressão, ela vai ficando muito menor, tá, em relação à pressão que eu tinha montante, tá, então espero que tenha ficado bem claro, né, ou seja, uma aceleração da velocidade espacial na direção tangente, né, implica numa queda da pressão, entendeu, exatamente nessa mesma direção tangencial, tá, certo? Eu acho que tem um último exemplo, eu acho que tem um último exemplo, esse é um exemplo bastante interessante, a gente vai tratar, né, com bastante destaque agora no resto da aula, dessa expressão, né, e dessa última aqui agora, dessa última aqui agora, essa daqui é o seguinte, você pega aqui a equação de Euler, na direção normal à linha de corrente, que é essa aqui de baixo, né, e aí você trabalha com ela em regime permanente, então, como você já sabe, o primeiro termo do lado direito, da equação, ele vai para zero, né, vai para zero, restando que a pressão varia na direção normal à linha de corrente, né, de acordo com essa expressão, essa relação aqui, né, essa razão entre densidade vezes velocidade ao quadrado, sobre o raio de curvatura, né, daquele ponto dado na linha de corrente, então, vamos lá para o último exemplo, né, o que a gente percebe aqui, ó, a gente percebe o seguinte, ó, o raio de curvatura, de qualquer linha de corrente que eu escolhi aqui, obviamente, ele cresce nesse sentido aqui, que o meu cursor está demonstrando aqui, ó, de baixo para cima, né, cresce nesse sentido, tá, o que a gente percebe também, que aqui na parte de baixo, olha, aqui na parte de baixo aqui do, desse cotovelo, digamos que aqui fosse um cotovelo, aqui na parte de baixo, eu tenho uma linha de corrente que tem um raio de curvatura, entendeu, menor do que esse daqui, ó, que eu tenho aqui em cima no ponto externo do meu cotovelo, concordam? Olha, aqui o raio de curvatura, ele é, a curvatura, né, ela é menor do que aqui embaixo, ou o raio de curvatura que é maior do que aqui embaixo, certo? Então, o que acontece? Se eu pego um ponto aqui, entendeu, eu tenho aqui um raio de curvatura, olha, menor, um raio de curvatura menor, né, o que que implica isso, né, o que que implicaria isso, né, ah, mas espera lá, aqui eu tenho um sinal negativo, então esse aqui é menos isso aqui, então, esse raio de curvatura menor vai me dar um valor maior, mais, ou seja, eu, isso que é interessante, né, esse sinal negativo é que inverte tudo, então o que que acontece? A minha pressão, na verdade, ela decai no sentido aqui dessa, dessa seta, entendeu, ela decai, entendeu, por causa desse sinal negativo, ou seja, um raio de curvatura menor implica num valor menor, só que negativo, entendeu, de pressão, então, em outras palavras, a pressão, ela cresce nesse sentido, né, no sentido da raio de curvatura e decresce no sentido oposto, em outras palavras, você pode ter pressões aqui, nessa, nessa parte de baixo, aqui, digamos, do cotovelo, menores do que zero, pressões negativas, e aqui na parte superior, você pode ter pressões positivas, maiores do que zero, pressões manométricas, né, entendeu, ou seja, a pressão, ela aumenta nesse sentido aqui, e diminui no sentido oposto, isso é o que essa equação apresenta pra gente, entendeu, certo, ok, gente, então, essa interpretação física, mecanicista, né, dessa, dessa equação, das equações, né, que a gente acabou de deduzir, né, a 11.6 e a 11.6a, e 11.6b, ok, alguma dúvida? Ué, se não tem dúvida, a gente pode prosseguir, se a gente for analisar na direção tangente, além de corrente, né, e em regime permanente, aquela equação se reduz à equação que eu digo à equação 11.6a, né, ela se reduz à 11.6c, né, a gente pode, inclusive, é, eu acho que eu falei uma coisa errada, na verdade, o que eu fiz aqui foi simplesmente aplicar a identidade a esse termo aqui, ó, tá, isso mesmo, então a gente tem aqui apenas a substituição desse termo aqui na, nesse termo aqui de aceleração no espaço, né, e aí eu fico com, digamos, todos os termos, né, prontos, já expandindo o termo de pressão, né, prontos para uma análise final, né, ou seja, que a derivada em S desses três termos seria igual a zero, obviamente, a derivada de uma constante é igual a zero, obviamente, esse derivando, ele tem que ser igual a uma constante, que é 11.6i, essa é a, essa equação que a gente derivou, né, ela pode ser rearranjada no formato de 11.6f, né, é a equação de Bernoulli, tá, a equação de Bernoulli, e notem como ela apareceu muito facilmente, né, a partir da equação de Euler na direção tangente da linha de corrente, tá, certo? Lembrando que para chegar nessa equação, eu trabalhei com fiscalmente incompressível, porque eu parti da equação de Navier-Stokes, né, válida para fiscalmente incompressível, na aula de hoje, ela é válida para, é, obviamente, um fluido invícido, né, ou seja, zero viscosidade, porque afinal de contas, para chegar na equação de Euler, eu eliminei os termos viscosos da equação de Navier-Stokes, então é incompressível, invícido, e finalmente, eu eliminei da equação de Euler na direção tangente da linha de corrente, aqui ó, 11.6a, eu eliminei o termo transitório aqui, ó, a variação da velocidade no tempo, porque eu estou trabalhando em regime permanente, então, ela é válida, né, repetindo, para escoamento incompressível, invícido, em regime permanente, e para finalizar, ao longo de uma linha de corrente, afinal de contas, a própria equação, as equações foram deduzidas hoje, foram deduzidas em coordenadas de linha de corrente, tá, ah, professor, existe um teorema que diz que a gente pode passar de uma linha de corrente para outra, existe, tá, existe, se quiser discutir isso depois, a gente pode falar sobre isso, bom? Ah, professor, a gente usa muitas vezes a equação de Bernoulli em problemas transitórios, por exemplo, esvaziamento de um tanque de pequenas proporções, isso aí é outra coisa, isso aí é quando você aplica a equação de Bernoulli para cada ponto instantâneo no tempo, ou seja, você faz assim, é como se você congelasse o escoamento para cada instante de tempo, entendeu, então, para aquele instante de tempo, a equação de Bernoulli é válida, depois você analisa no próximo instante de tempo, entendeu, e aí você pode, você chega em uma equação diferencial, né, para analisar variações, por exemplo, de velocidade no tempo, e aí depois você integra isso, tá, você faz as suas hipóteses, né, significadores e integra isso, então, não é que existe uma equação de Bernoulli transiente, entendeu, é que você aplica a equação para cada instante de tempo, entendeu, e aí você faz esse instante de tempo tender a zero, basicamente é isso, tá, tá, quando você está trabalhando com realmente problemas, né, escoamento é invícido, transitórios, né, não vem muito ao caso, não concordo com aqueles autores que dizem que, ah, essa é a equação de Bernoulli para escoamento transitório, entendeu, eu não concordo com isso, tá, com esse tipo de visão, tem alguns autores de realmente alguns livros, que falam isso, entendeu, eu não concordo, eu acho que o correto é você dizer que está trabalhando com a equação de Euler, entendeu, trabalha com a, né, não é mecânica, não é mecânica dos fluidos, trabalha com a equação de Euler, entendeu, equação de Euler, se por acaso, você tivesse regime permanente, escoamento incompressível, né, é, é, vícido, tudo isso que a gente colocou agora, numa linha de corrente, aí, o resultado disso é a equação de Bernoulli, entendeu, você chegou na equação de Bernoulli, não o contrário, né, não é a equação de Bernoulli que vai, vai se tornando mais genérica, não, a equação de Bernoulli é uma particularização, né, da equação de Euler, quando todas essas hipóteses citadas, são válidas, tá, essa é, a meu ver, a visão correta de, de dar nome aos bois aqui na, na, na área, tá, tá certo, abrindo um parênteses, a mesma coisa que chegar, para a equação de energia, entendeu, vocês sabem que a equação da energia mecânica, ela tem a mesma cara da equação de Bernoulli, né, ou seja, a partir da primeira lei da termodinâmica, também se deduz a equação de Bernoulli, através de um procedimento completamente diferente desse que a gente fez aqui, partindo de uma, de uma outra lei fundamental da natureza, que é a primeira lei da termodinâmica, pois bem, na engenharia civil, eles falam que, quando você tem perdas, quando você tem dissipação de energia mecânica em, em calor, quando você tem perda de carga, eles falam que é a equação de Bernoulli com perdas, não tem nada a criticar o pessoal da engenharia civil, é a forma como eles enxergam as coisas, a engenharia civil, não trabalha com mecânica dos fluidos, eles trabalham com hidráulica, que é uma ciência empírica, né, muito antiga, muito mais antiga que a mecânica dos fluidos, né, os romanos já dimensionavam, é, aquedutos usando essa equação, tá, mais de dois mil anos atrás, entendeu, agora, para a mecânica dos fluidos, essas equações, entendeu, essa equação, ela é derivada da primeira lei da termodinâmica, por exemplo, ou da equação de Navier-Stokes, entendeu, e dali, quando você vai aplicando simplificações, e vai restringindo a análise, vai particularizando a análise, é que surge a equação de Bernoulli, entendeu, e não o contrário, a coisa para a gente vem de cima para baixo, não de baixo para cima, entendeu, gente? Tem uma série de aplicações, né, que a gente pode usar, para a equação de Bernoulli, que eu vou deixar para vocês analisarem isso em casa, né, você pode aplicar, por exemplo, para definir o que é a pressão estática, o que é a pressão dinâmica, né, você pode, por exemplo, chegar em uma expressão para velocidade, né, que é obtida usando o tubo de Pitot, né, isso aqui basicamente é a, 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 a expressão, né, que a gente obtém, através da equação de Bernoulli, para definir o que é a pressão estática e a pressão dinâmica, né, essa questão da pressão dinâmica é, é, digamos, a, a unidade é de pressão, né, realmente você mede como pressão, né, mas está relacionado, sem dúvida alguma, com a inércia dos coamento, tá, está relacionado com a inércia dos coamento, é, isso eu deixo para vocês analisarem em casa esse exemplo, tá bom? só para deixar bem claro, para você poder usar a equação de Bernoulli, né, você tem que ter, escoamento em regime permanente, escoamento em compressivo, escoamento invícido, e vale através de uma linha de corrente, se você tiver, quiser aplicar, né, esses conceitos para, para escoamento, como eu disse, em regime transitório, por exemplo, ou viscoso, né, não é mais equação de Bernoulli, tá, gente, passa a ser equação de Euler, aliás, para regime transitório, né, incompressível, tudo bem, equação de Euler, né, mas se escoamento for viscoso, aí não é equação de Euler mais não, aí passa, você precisa agora da equação de Navier-Stokes, tá, aí a equação de Euler já, não é suficiente mais, tá bom? Ok, gente, alguma dúvida quanto a esse, essa parte que a gente viu hoje, que é a equação de Euler na direção tangente à linha de corrente, e gostaria de comentar alguma coisa, tem alguma dúvida a respeito? Porque se não, a gente vai passar para frente, a gente vai passar agora para a direção normal, tá? Tudo tranquilo? Que bom. Então é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos pegar outra equação que a gente derivou hoje, né, que é a equação de, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, a equação de Euler na direção normal à linha de corrente, a 11.6B. Tá? Aqui. Que é a segunda parte da aula de hoje, né? Que é quando a gente está na direção normal à linha de corrente agora, né? Então, basicamente, de novo, aqui a gente tem a nossa linha de corrente, né? Essas setas aqui estão denotando o movimento, né, do fluido, né? E a gente tem um ponto qualquer nessa linha de corrente, e é localizado através de um raio de curvatura RC, tá? Basicamente a mesma história. O que a gente sabe de antemão é que não existe velocidade, né? Não existe velocidade na direção normal à linha de corrente, em qualquer ponto sobre ela. Por quê? Pela própria definição do que é a linha de corrente, isso é por definição, né? Entretanto, eu posso não ter velocidade, mas eu posso ter variação de pressão. Eu posso ter um gradiente de pressão nessa direção. Como a gente viu lá naquele experimento filmado. Inclusive, eu não estou mais passando filme algum. Posso até voltar a ativar o meu vídeo. Então, continuando. Vamos aplicar, então, a equação normal, a equação de Euler normal, a linha de corrente, só que para escoamento em regime permanente. Como eu falei para vocês, são aqueles últimos dois experimentos que a gente viu na aula de hoje, né? Os últimos dois que a gente analisou, né? Que são esse daqui, a gente analisou em regime permanente a equação tangente, a linha de corrente, e esse último experimento, que é com a equação na direção normal, né? Também em regime permanente. Bom, é a equação 11.8. De acordo com a equação 11.8, a pressão aumenta no sentido raio de curvatura, né? Já expliquei isso quando o filme estava passando. Isso porque o gradiente de pressão DELP DELN, né? É sempre positivo nesse sentido, né? Bom, observação 1. Se o raio de curvatura atende ao infinito, né? Pensa aqui, ó, o raio de curvatura é esse termo que está no denominador aqui do lado esquerdo da igualdade. Se o raio de curvatura atende ao infinito, né? O que a gente percebe, né? Que o gradiente de pressão tende a zero, né? Isso é o que analiticamente a gente percebe da análise da equação 11.8, né? Então, o que a gente pode concluir? 1. Escoamentos com linhas de corrente paralelas possuem raios de curvatura infinitos, né? Seria esse caso aqui do desenho à direita aqui, ó. Em outras palavras, quando eu tenho linhas de corrente paralelas, né? Eu não tenho gradiente de pressão na direção normal à linha de corrente. Ortogonal ao escoamento. Não tenho gradiente de pressão. É por isso que eu sempre falo para os meus alunos que vão para o laboratório, principalmente alunos de iniciação científica, que se eles forem instalar um medidor de pressão numa tubulação qualquer, né? Lá no nosso experimento, por exemplo, lá no nosso laboratório, ele tem que pôr num trecho reto de tubo, esse transdutor de pressão. Inclusive, não pode nem estar muito próximo de cotovelos, entendeu? O escoamento, quando ele passa por um cotovelo, há vórtices produzidos, o escoamento, ele é modificado, ele é alterado justamente pelo gradiente de pressão que surge na direção normal às linhas de corrente, no cotovelo, no cotovelo. Isso, digamos, precisa de um certo comprimento de tubo para se dissipar, esses efeitos, esses fortes para que eles se dissiparem, entendeu? Então, você tem que colocar numa seção reta do tubo, o seu transdutor de pressão e longe de extremos, de conexões, de cotovelos, etc. Entendeu? Porque aí você realmente, colocando um transdutor de pressão num escoamento paralelo, com linhas de corrente paralelas, aí você realmente mede com a pressão estática do escoamento. Entendeu? Se você colocar, por exemplo, o seu transdutor de pressão no cotovelo, como a gente vê aqui, por exemplo, no desenho à esquerda, entendeu? Na parte de fora do cotovelo, você vai medir uma pressão maior do que a pressão estática. E na parte de dentro do cotovelo, você vai medir uma pressão menor do que a pressão estática. Então, você vai medir, se você queria saber qual era a pressão termodinâmica do seu escoamento, entendeu? Você vai medir algo errado. Ou uma pressão menor ou uma pressão maior. Dependendo de onde você coloca o seu transdutor numa curva. Por isso que você deve evitar a curva. Claro isso? Dois. Escoamentos com linhas de corrente curvas possuem ingredientes de pressão normais nas linhas de corrente. Então, o que acontece? Se eu tenho um escoamento aqui que ocorre em torno desse corpo rombudo, por exemplo, um corpo paralelipédico, um paralelipípedo aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que as linhas de corrente se aproximarem desse corpo, primeiro elas desviam, está vendo? Aqui você tem um rádio de curvatura nesse sentido. Aqui você tem um rádio de curvatura no sentido oposto. Essa figura, eu tenho a impressão que ela está melhor desenhada aqui. O que acontece? Você está vendo que as linhas de corrente aqui, isso aqui é experimental, é uma fotografia usando a técnica Hall-Schall, uma técnica clássica de visualização de escoamentos, isso em regime permanente. Então, olha só, aqui o que acontece? A gente vê essas linhas de corrente que tem essa curvatura, o raio de curvatura, no caso, ele está crescendo nesse sentido. Consequentemente, de acordo com a equação de Weiler na direção normal linha de corrente em regime permanente, a gente percebe que a pressão aumenta nesse sentido aqui. E de fato, aqui nessa região, notem a difusão de tinta aqui, é uma região de baixíssima velocidade, consequentemente, de alta pressão. Entende? De alta pressão. Só que note que para passar por essa primeira quina, olha, o escoamento, ele muda a sua curvatura, inverte o sinal, está vendo? Agora o raio de curvatura cresce de dentro para fora. Cresce de dentro para fora. Ou seja, e lembrando que lá fora a pressão é zero, seria a pressão atmosférica, a nossa referência de pressão. Então note que a pressão vai indo para zero, isso significa que nesse sentido, que contrário ao raio de curvatura, a pressão é negativa. Ela vai diminuindo, entendeu? Porque lá longe a minha referência é zero. Entendeu? Então, se aqui a pressão era maior do que zero, nessa curva, aqui na quina, a pressão é menor do que zero. consequentemente aqui é uma região de baixa pressão. E note que realmente as índices de corrente estão bem próximas, ou seja, é uma região de alta velocidade e baixa pressão, conforme previsto pela equação de Euler. Inclusive a pressão aqui pode ficar tão baixa, entendeu? A curvatura, a curva que o escoamento tem que fazer pode se tornar tão intensa, essa curvatura, que você pode ter descolamento aqui de camada limite. Eu acho que é o que eu coloco aqui, nessa figura. Notem a formação de uma bolha de separação aqui, justamente pela questão da dinâmica e de pressão que eu tenho nessa quina. Aqui também ocorre separação, aqui nessa região, por outra razão, ocorre separação por causa do gradiente de pressão adverso, mas isso é uma outra história. Aqui nessa região também, de novo, olha, a pressão aumentando nesse sentido e diminuindo neste oposto. Então aqui, região de baixa pressão, também uma região onde normalmente ocorre, olha, separação de camada limite, formação de bolha de separação. Nessa região aqui, Certo? retornando lá para nossas notas. Três. Então, o escoamento ao redor de uma curva de 90 graus possui um raio de curvatura igual a zero, entendeu? Ou seja, uma curva de 90 graus tem um raio de curvatura igual a zero. Ou seja, o gradiente de pressão tenderia a uma pressão de menos infinito na quina, o que é fisicamente impossível. Na realidade, o que ocorre é que os efeitos fisicosos devido à presença da parede sólida evitam que a pressão vá para menos infinito, obviamente. E aí que ocorre o descolamento de camada limite. É o que a gente vê aqui. Isso seria uma situação idealizada, que é o que a gente viu na figura anterior, mas o que acontece na prática é a formação desses vórtices, que é basicamente a formação da bolha de separação. E acaba sendo uma região também de pressão muito baixa na prática, de baixa pressão. E essa zona de recirculação que a gente diz. Então, para finalizar, quero ver se eu consigo aqui encontrar um experimento interessante de uso desses conceitos. que tem o tubo de pitot, que eu poderia até comentar com vocês, mas eu quero falar só desses aqui. Um é o tubo Venturi. O tubo Venturi é um medidor de vazão bastante popular, bastante comum, não é dos mais baratos, mas é bastante preciso e tem uma perda de carga bastante baixa. Você instala na sua linha, na sua indústria, por exemplo, a perda de carga que você tem é pequena. Você não precisa aumentar a sua potência de bombeamento, sei lá, por causa desses equipamentos. e aqui o que nós temos? Dois manômetros. Uma montante que te dá a pressão do tubo, da tubulação, a pressão do escoamento da montante, a pressão termodinâmica ou estática do escoamento e aqui tem um outro, olha, manômetro onde na garganta, exatamente nessa região onde o escoamento está sendo, digamos, confinado por um bocal convergente. A gente já viu no experimento anterior que a velocidade aumenta e a pressão cai. E aí o que acontece? Aumentamos a vazão, olha, a gente percebe que a pressão é montante, olha só, ela vai aumentando e a pressão na garganta vai diminuindo, a gente acaba tendo um delta P bastante intenso, olha, uma pressão bastante positiva, a montante da garganta e uma pressão bastante negativa na garganta. Essa diferença de pressão é utilizada para medir a vazão. A equação de Bernoulli inclusive é utilizada para chegar nessa velocidade, como? Através da pressão dinâmica do escoamento. Está entendendo? Esse é um medidor de vazão muito comum e esse aqui também, esse aqui é bem interessante, olha, a gente vai ver o que aqui, esse manômetro de cima está medindo a pressão na parte de cima do cotovelo e esse manômetro aqui embaixo está medindo a pressão na parte de dentro do cotovelo. O que a gente viu, o que a gente concluiu a partir da análise da equação analítica que descreve o princípio de Euler na direção normal à linha de corrente. Normal, porque o caso anterior é um caso clássico de aplicação da equação de Bernoulli, esse caso aqui, é um caso clássico de aplicação da equação de Bernoulli que a gente vê na graduação, isso cai na prova de graduação, cai isso, entendeu? Certo? Que vem da equação de Euler na direção tangente à linha de corrente. Agora, esse medidor de vazão já é diferente, esse medidor de vazão, o princípio de funcionamento dele se baseia na equação de Euler na direção normal à linha de corrente. Normal. Aquela outra equação, aquela que a gente normalmente não vê na graduação, que mostra que aqui na parte de fora a pressão vai ser positiva e na parte de dentro a pressão vai ser negativa. Então vamos ver se isso é verdade. Então começa o escoamento, notem que o manômetro em cima vai demonstrando a pressão cada vez mais positiva e o de baixo uma pressão cada vez mais negativa. Essa diferença de pressão também pode ser utilizada para você obter, desenvolver medidores de vazão. Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir hoje. Eu vou passar para vocês, eu não tive tempo hoje, mas eu vou passar para vocês algumas tarefas a respeito. Dessa vez, as tarefas vão ir por e-mail mesmo. eu não vou mostrá-la aqui para vocês porque eu não terminei de montar essas tarefas. Vai ser mais uma lista para vocês me entregarem na quinta-feira da semana que vem a respeito de escoamentos dominados pela inércia. Escoamentos com renda do estendendo infinito. Ok? Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, a gente termina por aqui a aula de hoje e continua na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser a nossa aula de tirar dúvidas. Vocês podem trazer essas dúvidas também para, obviamente, para a aula de quinta-feira. Tá bom? Então, se parece que ninguém quer comentar nada, então eu vou parar por aqui. Tá certo, gente? Então, tenham uma boa semana. Bom resto de semana a todos, bons estudos. e até quinta-feira, 10 horas. Tá bom, gente? Até mais.